Muito bom dia, tudo certo galera? Um longo período aí sem vídeos, retornando às competições aí no oeste do Paraná. Primeira etapa da Ciclismotis Racing Extreme, organizada aí pelo Juliano e pelo Clodoal da Ciclismo Oeste. A galera aí já tá aquecendo, concentração lá embaixo. Hoje são 60 quilômetros para o percurso Pro, 28 se não me engano para o percurso esporte, percurso de muita altimetria e é isso aí. Bora lá que hoje o objetivo aqui é se divertir. Valeu! E aí Tchau, tchau É isso aí galera, alinhamento aí já, mais 5 minutos largado aí, meio quentinho já, previsão de umas 2h40 pra 3h de prova, vamos chegar com só o quartzão E aí 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 Tem dois ali na frente, dois aqui e acho que uns dois lá atrás. Só mais 30. Hora errada de fazer uma inscrição em prova. Vai bobo. Tchau, tchau. 43 km, falta só 17. E agora vai começar a parte boa da prova. Uma, duas, três, quatro, cinco subidas. Aí é brutal, hein? 17 km deve subir uns 400 agora. E esse vento hoje, ó, tá torto. Simbora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, prova completada. Olha o Marco velho chegando aí. Oi galera, hoje deu alguma coisa aí, vamos descobrir daqui a pouco, mas primeiro deixa a alma voltar que ela deve estar por ali na subideira lá, foi foda, o negócio tem que treinar mais, tem que voltar a treinar, centrar a cabeça e bora. Isso aí galera, primeira prova do ano completada. Ainda deu um primeiro lugar, pra quem tá ao meu redor sabe que eu não tô treinando muito bem as últimas semanas, meses, meses e não tava botando muita fé pra vir hoje aqui pra correr. Mas às vezes é o tal da coisa que quanto menos espera você tem um ótimo resultado. Ou até o inverso também é real né, quanto mais você bota expectativa, às vezes você mais quebra a cara. Eu só agradeço a Deus pela proteção, minha família aí por me apoiar sempre, os patrocinadores da equipe, galera aí, Juliana, Ciclismo Oeste aí, organização do evento. Dia 5 de maio fica o convite aí, 5 de maio em Marechal, prova vai ser ó, mamão com açúcar, o que tem de mountain bike vai ter lá. Então fica o convite aí pra todo mundo, venham participar aí do nosso evento, estamos querendo fazer uma festa massa pra todo mundo. E é isso aí, categoria pró e esporte confirmadas, estamos vendo se vai sair a light. Queremos trazer aí a galera que tá começando e não quer encarar 30 e poucos quilômetros, vem que vai ter um, talvez um percurso de 15 a 16. Bora, valeu galera, é isso aí, deixa aquele joinha, venha participar aí das competições aí na região e é isso aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!